Agora é a hora da verdade Agora é a hora da verdade Agora é a hora da verdade Os lichs imortais A batalha Toma essa daqui Resistência elemental Essa daqui dura mais tempo O que mais? Aqui o verniz voltaico Não, o verniz do pod E é 4 E é 5 E vamos lá Uou Quando ele chegar perto eu uso a poção E mete a sola Chegou perto, usa a poção da imunidade E tô ficando emocionado, hein Tô ficando emocionado, vamos lá, vamos lá Chega perto, chega perto, chega perto E toma, e toma, toma a poção Tomei Tô imune Mete a sola, mete a sola Não levei, não levei Mas eu caio ainda Só mato, só mato 5 segundos, só conta Não para de bater, véi Fudeu, fudeu Calma, calma, calma Muita calma, muita calma Calma, temos mais 3 tentativas Eu vou, esse bicho Eles me batem, véi Eu não tomei poção da instabilidade Eu tava sem Calma, muita calma Beleza, calma Acerta o cara, véi Caralho, que cara ridículo, bro Caraca, brother Não dá, véi Eu vou ter que matar O que eu vou fazer aqui nessa porra, véi Como é que eu vou matar esses caras, véi Como é que eu vou matar esses caras, mano? Caraca, brother Foda, véi Ele derruba o cara, mano Não tem como, tá ligado? Não, eu fiquei mortal contra o dano Mas eu sou derrubado, véi Aí não tem o que fazer Estabilidade fudeu, tá ligado? Pensando aqui, o que é que eu posso fazer Não usei nem minha expulsão de HP, véi Atacou outro bicho, véi Deixa ele ser assim Olha, quase morri É, eu vou Ah, assim, no É, pois é Eu tô pensando em ir no outro, véi Esse bicho aqui, ele é forte, né, véi Eu fico impressionado com esse bicho aqui Como ele é troll Com esse poderzinho dele Precisa que eles iam dropar os restos mortais, ó Tipo, se eu for no outro Como é que vai ser se eu for no outro? Sei não Aquela espada de raio A espada da mantiga, a espada da mantiga é de raio? É, Brans? Ah, os bicho da comer Deixa eu matar esse bicho aqui Que ele dá um dinheirinho Ah, foda, ó Eu fico preso na raio de uma árvore É massa, hein Que rápido da estamina, véi Que foda, ó Ó, restos ocultos Boa Cara, eu tô pensando assim Se eu for no outro, sabe Porque quando eu chego perto dele Ele para de dar aquele poder, certo? Aquele poder É... Que fica enchendo o saco Que derruba o cara Ele solta Quais são os poderes dele? É um que solta umas bolinhas Que também é só dano mágico Acho que nem derruba o cara Caralho, é muito foda, véi Muito foda mesmo Muito foda Muito foda Muito foda, véi Que boss, que boss é esse? Eu tô perto da colmeia Vai longe Vou lá Vou precisar da resistência elemental Vou ter que apelar pra resistência elemental, véi Tipo assim, muito Tem que encher a bagaça de resistência aqui O cara de raio Ele não é difícil, entendeu? O negócio é porque Se eu conseguir chegar perto dele Eu consigo defender todos os ataques dele De boa Né? Mas o... Mas só que o outro enche o saco, véi Aí ele me mata É, os dois juntos é que é foda Não dá Não dá, é Exatamente Poção da estabilidade, né? Nossa, cara Eu vou ter que fazer um grind Aqui nesse game Um grind verdadeiro O problema é só o dinheiro, véi Se tivesse dinheiro Eu comprava as poções Tudo e ia-se embora Complicado, hein? Também posso comprar a perna do Kizar, né, bicho? Pra ajudar A perna do Kizar vai ajudar bastante Vamos fazer essa missão do Kizar E já dar um upzinho na resistência do impacto também O Elixipetro Pois é O Elixipetro dá mais resistência Do que aquele da estabilidade, ó Ah, sabia não Eu não sei se eu sei fazer O Elixipetro Caraca, ia abraçar Só pra fazer essa bota, véi É foda, viu? É o jeito Começar a cavar esses bichos Pra ganhar dinheiro Eu estou com frio Olha só, mano É, eu vou, eu vou bufar Matar esses bichinhos aqui Dá pra pegar, por favor Obrigado Aqui tem bichinho, não tem? Minha única chur... É, não sei, cara Eu estou pensando aqui Como é que eu vou matar Porque assim, aquele cara Eu vou ter que bater nele O problema é que O problema é que Essa fight aqui Ela é longa Eu tenho que bater e sair Aí com a resistência Com a imunidade, quer dizer Entendi É, restos ocultos Essa madeira serve pra alguma coisa? Peguei dois restos ocultos Ela não vale nada também Três, boa Aí, dropa bem Massa Tem mais bichos aqui? Poçãozinha Mas eu não sei se eu sei fazer O elixir da carne em pé Tem que olhar Como é que faz? Isso aqui eu estava precisando Elixir do golem O do guerreiro aumenta o impacto Além da fúria É, o negócio é ir bufado Eu lembro muito bem De quando eu fui bufado pro verde Que eu estava com muito buff Que eu não levei nenhum dano dele Meti a bronca nele mesmo Estava de boa É, cadê os bichos daqui? Não tinha uns bichos aqui, né? Que ficavam soltos aqui mesmo Era no meio da floresta, né? Vou só olhar se tem aqui mais Mais uns dois bichos desses daqui Já dá bom Pra fazer logo todas as porções, né? Que aí eu não perco meu camarão A imunidade elemental é muito boa, cara Mas só que tem um impacto Grande problema Caraca, troll Ah, tá aqui Mais dois Mó limpeza Show de bola Besouro? Não quero besouro, não Vai ter um doidão ali, ó Mais dois aqui Beleza Fechou E o baúzinho, né? Esse aqui é o baúzinho? É Olha o que pesa Velocidade da luz Ah, como é aqui Rubi Sal Essa arma aqui vale um dinheiro? Não sei Capuz de eleite Vou levar esse daqui Deve valer uma grana Vamos embora Tem um boss também aqui, né? Ele dá um drop Será que eu mato ele, hein? É lá em cima Matar ele aqui Já tô aqui mesmo, né? Custa nada Ele pode dropar o elixir do golem Alguma coisa assim Elixir do guerreiro Eu podia pegar a espada da mantícora Era uma boa Porque aqueles bichos também são chatos Que eles... Eu vou estar rápido, né? Vou estar com bônus de dano de raio Pensando aqui O meu boss Esse bicho aqui é fraco contra fogo, né? Esses bosses são únicos, né? Eu matei um deles aqui, né? É possível que não tenha Ele ficava bem por aqui, ó Nossa, ele sumiu Estranho, né, véi? Tinha certeza que ele tava aqui Mas você vendeu a espada da mantícora Eu vendi, mano O negado disse que não ia... Ninguém me falou nada Eu só vendi Não ia usar Soubesse que tinha que guardar Pra fazer umas estratégias doidas, hein? Sabia que tinha uns bosses muito doidas É, eu matei o boss, velho Ele não tá mais aqui, não Ele não volta, não, né? Ó, troll, hein? Troleira Ele é único, esse boss aqui? Ah, tá Sabe que ele voltava E já é Então deixa Vamos embora Vamos lá pra cidade Fazer meus LX imortal É só ir pro norte, né? É Botei até fogo na espada, mano Faz alguma lança aí do paládio Vale a pena? Macho, mas não adianta Sabe por quê? Porque se eu for pra longe deles Eu tenho que atacar eles de perto Porque se eu for pra longe Ele vai soltar aquele poder do chão, velho Aquele poder do chão Quebra as pernas, literalmente, mano O cara cai, tá ligado? Oba, boa limpeza O bichinho aqui tá comendo Peguei altos restos mortais aqui Restos ocultos Nove de raio Vale não Não, o negócio é isso aí mesmo É aqui mesmo O negócio é aqui mesmo O negócio é buffar e Tu lembra daquela batalha que eu fiz Que eu quase não morri? Quase que eu matei o cara Agora é pra fazer a mesma coisa Só que ir no outro cara Em vez de ir no raio Vai no da podridão Do veneno Acerta o cara É só isso Aqui tem umas paradas Ó Lembrei agora Então tem umas coisinhas aqui Carne seca Carne cozida Filé mignon Baú Com mais comida Roupinha pra vender Caminha pra dormir Caminha é bom, hein Perdi meu buff Flávio Caminha é bom, hein ? Quase que eu amo É isso aí O robô do comerciante? Por quê? Ela corre, é? Mais 5%. Aí, ó. É o peso. 24 de peso a minha armadura. É doida. É. Armadura pesa que sou uma jossa. 24 de peso, velho. Muito pesado. Ah, ela dá 8 extra de bolso? Tá mesmo assim. Eu já tô pesado já. Qual é a poção que dá mais resistência à estabilidade, velho? Não tem nenhuma imune igual a essa daqui, não? Seria bom. Não tem nenhuma imune igual a essa daqui, não tem nenhuma imune igual a essa daqui. Não tem nenhuma imune igual a essa daqui, não tem nenhuma imune igual a essa daqui. Tem que terizado tem que iniciar um novo jogo para pegar. É, Brahms. Tem que iniciar um novo jogo, né não? Ou é só botar e esperar um minuto? Porque pelo que entendi... Maior resistência à impacto do jogo. Ah, aí é massa. Resistência de impacto, mas essa poção imortal aqui do elemento, aí GG total, velho. Acabou Mas eu tenho que iniciar um novo jogo pra pegar, né? Aí é troll Isso me preocupa Cheguei, meu filho Comprei essas porcarias de mim? Você chama alguém com chave de Cieso Nossa, mas muito trampo, véi Só mais adicionar isso daí com algum hack aí muito doido pra dizer assim Não, peguei, né? E fiz isso, porque pra fazer, na moral, demora Ó, ganhei dinheirinho aqui Nice 500 conto Show 500 conto é nice, hein? Como eu posso te ajudar? Quero comprar algo? Quero comprar algo? Como eu posso te ajudar? Fraco demais essas compras daqui, véi A de moção é top A de moção é foda Como eu posso te ajudar? Aqui é o plano Precisa atenção Precisa atenção Você ganhou isso Como eu posso te ajudar? Precisa atenção Cara, os caras não têm uma poção Que preste, véi Deixa eu ver ali o que é que tem que fazer Fazer a poção de estabilidade Fazer logo essas poções aqui de defesa, né? Aí tá bom Oito camarões Estão quase estragando Vai Toma Seis poções O camarão tá safe Ai, ficou faltando isso aqui só Fazer mais Camarões safe, hein, mano Vou até deixar cinco aqui Não vou usar todas É muito Sério? Sério? Eu acho que eu vou fazer Beleza Deixa eu ver aqui Será que vale a pena Mais uma tentativa, hein? Uma tentativa, man Eu fui ali embaixo Com o merra Voltei com Com a vontade De matar os bichos Falta que eu tô Sem poção de HP, véi Não tenho nada aqui Não dá pra vender Esses bichos, não, véi Esses Negocinho aqui, ó Era pra poder, né? Não vendo nada Isso me preocupa Ah, dá pra vender Tudo aqui que é vendido É valioso Cara, eu até me Garanto fazer Mas sem poção de HP, não Eu tenho 400 contas Negocinho aqui Esses caras não vendem, mano Os itens que prestam, véi Impressionam Vou ficar dormindo E comprando aqui O item É Aquela raiz lá Que faz A poção de HP Como posso te ajudar? Esse cara aqui é muito, muito Flaragem Quer comprar algo? Quer comprar algo? Como posso te ajudar? É Tem não Vou dormir aqui um dia Pra ver se muda Algumas coisas, né? A noise de crimp, né? Que eu tenho que comprar E aquela outra parada Pra fazer a poção Cadê a outra poção? Quantas eu tenho? Nem tenho, véi Sério? Mas eu compro Vou gastar meu dinheiro com essas poções E se pá Uma poção de estabilidade De se rolar Vamos dormir E esperar rolar Poção aí Pra lutar com esses caras de novo Cara, tenho que conseguir, mano Matar esses caras, véi Na porrada Na porrada Vou vender tudo isso aqui, véi Vender tudo, 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 tudo O negócio do meu microfone tinha caído Nem vi Como posso te ajudar? Ah, veio três agora Nice Show de bola Tá Mas o cara não vem de poção, cara Que cara louco é esse? Os caras não vêm de poção Não existe Como é que pode? Impressionante, véi Esse alquimista aqui é fulera Na moral Não tem uma poção, véi Uma poção Assim Repress, né? Ah, esse aqui aumenta o impacto, ó Ah, não Impacto, mas aqui é fúria, né? Porção da fúria Aumenta a fúria Disciplina também Troll Pelo menos vou conseguir fazer umas poções aqui Vou dormir, vou comprar mais Vou fazer mais poções E aí Eu vou estar pronto pra batalha Ó, a poção do golem Que aumenta o impacto Da arma do usuário E concede triunfos de possessão e disciplina Areia azul e pó de cristal Troll Poção do guerreiro Cara, essa daqui Não é que é da estabilidade É a carapassa de inseto E essa daqui Carapassa de inseto E hervideira Tá, carapassa de inseto e hervideira 22 Eu dormi 22 horas Falta só mais duas E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Cara chato Ah armadura Ah não Aí é putaria Quebrou a armadura Quebrou a armadura É bom É bom É bom É bom É bom Agora fodeu Acabou meus buffs Armadura quebrou Doido é Que cara chato Pronto Pronto Única chance Consegui dar pelo menos um golpe assim correndo né, era bom Tá ruim Isso, fila Impossibro man Impossibro, impossibro Na verdade dá pra matar Tô perto, só que acabou a poção Bem, vou fazer o seguinte galera, eu vou pro deserto de abraçar Vou fazer minha bota Vou coletar material E lá você ganha muito mais grana E vou Pegar as coisas né velho Olha só mano, começou triste Qual vai ser o nome desse vídeo mano Vai ser a tristeza de MRK Impossível Impossível total E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí